Banqueiros europeus, empresários do Médio Oriente, políticos e altos funcionários do Estado Moçambicano conspiraram por uma dívida de cerca de 2 bilhões de dólares para Moçambique. Estas dívidas foram também conhecidas como dívidas ocultas. E até hoje se ressente as consequências tanto econômicas quanto políticas e sociais para o país. Mas você sabe quanto é que as dívidas ocultas custaram a Moçambique? No dia 27 de maio o CIP vai apresentar o resultado do estudo sobre o custo das dívidas ocultas para o país.